Que lindas criança, e trai pra mim um ovo, dois ovos e muito dedinho, azul, amarelo, vermelho, assim Que lindas criança, que cor ele tem azul, amarelo, vermelho, também Que lindas criança, e trai pra mim um ovo, dois ovos e muito dedinho Mas cadê o que linda a Páscoa? Gente, ah, vou falar sobre a Páscoa A Páscoa, não é só o ovo de chocolate não, a Páscoa